E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um episódio aqui da nossa série de The Sims 2 na família Novoé. E hoje aqui é sexta-feira, 8h53 da manhã, tá nevando pra caramba e fomos avisados aqui que por causa da neve a escola não abriu. Acontece muito isso lá nos Estados Unidos, quando neva demais parece que tudo fica bloqueado e às vezes as crianças não podem ir para a escola. Então hoje é sexta, aí temos sábado e domingo pra resolver os nossos problemas aqui na casa. Vejam só o caos, vocês lembram do caos da semana passada, não lembram? Então, olha aqui. Ai meu Deus do céu, essa câmera não tá querendo me ajudar muito, né? Deixa eu virar assim. Ó, tem muita lição de casa aqui pendente. Ô saco, vira assim. Pronto, vamos fazer assim que é melhor. Ó, tá cheio de lição pendente aqui. Eu coloquei o Gilberto pra fazer a lição de casa dele, mas ele tá meio mal, ele não vai querer fazer muito não, eu acho que não. Eles precisam se divertir também. Então hoje nós vamos ter que consertar o caos que foi no episódio passado. Temos que arrumar todas essas lições de casa aqui, deixar todo mundo bem, porque tá tudo amarelo. Olha, tá do jeito que terminamos o episódio passado. E eu espero que a gente consiga finalmente ajudar aqui essa galerinha a ficar bem, pra que não aconteça problemas aí de, sei lá, se de repente a assistente social bater na porta, ela vai levar todo mundo embora, tá? E se a assistente social levar embora, é fim de jogo, é game over geral, porque é todo mundo menor de idade aqui, tá? Esses dois são adolescentes e essas aqui são as crianças, então vai levar todo mundo. E aí é game over geral. Então vamos lá galera, vamos rapidinho aqui. Vamos agitar aqui a lição de casa dele. Olha lá, o que que tem aqui? Deixa eu pausando isso aqui. Como você pode deixar uma criança morrendo de fome? Galeu é só pele e osso. Alimente essa criança e rápido. Esse aqui é o Galeu. O Galeu, o Galeu já é grande cara, já pode ir lá embaixo pegar comida. Ai Galeu, faz favor pra mim então. Ele vai descer e vai botar comidinha pro cachorro antes que o cachorro fuja, né? Ou seja, o pessoal da polícia venha pegar o cachorro e resgatar, né? Porque a gente não tá cuidando deles. E aqui ele pode comer um lanchinho, comer uns biscoitos, enquanto a gente não faz uma comida melhor pra ele, tá? Então ele vai descer aqui rapidinho, coloca a comidinha pro cachorro, isso, e pega o lanchinho. Então, perfeito, agora ele vai sentar aqui, ele pode assistir televisão enquanto come, com certeza. Né? Deixa eu ver se dá. Ah, sei lá. Assistir filme, filme, não sei o que, não sei lá. Ih, a agência de cobrança de SimCity notou um atraso no pagamento de sua dívida. Se não recebermos o pagamento imediatamente, tomaremos medidas drásticas. Oh my God. Meu amigo tá onde? Ele tá jogando videogame, ele tem que pagar as contas. Receber o correio. Para de jogar videogame rápido. Ei, Gisele, Gilberto pode conversar agora? Não, agora ele tá ocupado. Olha onde ele bota a conta, meu santo Cristinho. Pera aí. Aqui. Não, cadê a conta? Aqui, pagar. 136 simoleons. Ok, problema resolvido. Bom, vamos ver todo mundo. Vamos ver a Gabriela agora. A Gabriela está com fome e ela quer diversão. Banheiro também. Vai, chispa daí. O cara quer limpar. Sai daí, gente. Milma, tem outro banheiro aqui, cara. Olha aqui, ó. Então, a banha aqui. Gisele, tem banheiro lá embaixo. Ó. Xixi aqui. Rápido. Ok. Agora. Vamos subir novamente aqui para ver nosso amigo. Ele já tomou banho? Não. Caramba, o cara é chato. O cara também não deixa o moleque tomar banho em paz. Deixa ele tomar banho. Ah, tá. A privada não está deixando. Que saco. Espera aí. Vamos fazer uma pequena reforma aqui. Vamos tirar isso aqui. E vamos colocar um box, como era antes. Porque não está dando. Infelizmente. Espera aí. Deixa eu virar aqui. Ok. Agora vai dar. Vamos tomar uma ducha. Vai lá. Vai, vai, vai. E depois você vai fazer sua lição de casa. Nossa, ela está preocupada com as baratas. Está cheia de barata. Olha isso, gente. Que lixaria, cara. Meu Deus do céu. Levanta esse lixo aqui. E mata essas baratas. Pelo amor de Deus. Meu Deus, que caos, gente. Pelo amor de Deus. Ele não quer jogar? Não, entrar no jogo é melhor. Vai lá, vai lá, vai lá. Pronto. Isso aqui eu acho que resolve um pouquinho da diversão, talvez. Não. Ele está se irritando. Porque ele está perdendo. A Gisele deve estar ganhando. E ele deve estar muito pé da vida. Está quase... Está todo mundo ficando verdinho. Calma. Vamos fazer uma coisa aqui. Nosso amigo está muito mal. Ele precisa de higiene. Então, toma banho. Rápido. A Gisele. Cadê ela? Ela já está bem, né? Está um pouquinho bem. Então, ela vai fazer o almoço. Vamos servir. Almoço. Nossa, 17h43 já. Macarrão com queijo. Ela está precisando melhorar essas habilidades culinárias. Ela só sabe fazer macarrão com queijo. Bora lá, bora lá. Rapidão, Gisele. Fazer o almoço para a galera aí. Como você pode deixar uma criança morrendo de fome? Galeu é só pele e osso. Mas que saco, Galeu. Vai fazer alguma coisa por você. As habilidades culinárias estão fervendo. Gisele ganhou um ponto de habilidade em culinária. E com ele, aprendeu a preparar um novo prato. Até que enfim. Ai, dormiu em cima da comida. Coitado. Ele está sem energia. Acorda, cara. Gente, vocês já viram o tamanho da espinha que tem na cara dele? Deixa eu ver se eu consigo chegar aqui. Olha o tamanho da espinha. Acorda, cara. Nossa senhora. Vai, come aí. E depois você vai dormir numa caminha aqui, rapidão. Apesar que aqui não. Porque esse moleque está muito chato aqui. Meu Deus do céu, molequinho chato, Gaspar. Tadinho do Gaspar. Tadinho do Gaspar. O Gaspar está se divertindo, tadinho. Você não vai comer, não, hein? Bom. Agora que está todo mundo verdinho. Vamos ver aqui as lições de casa. Vamos ver. Fazer lição de casa. O Galeu está dormindo. Esse aqui é o Gaspar. Vamos ver se é essa aqui. Acho que é essa aqui que é a lição dele. Lição de casa do Geórgia. Lição de casa do Gaspar. Lição de casa da Geórgia. Aqui. Eu espero que dê certo dessa vez. Para eles fazerem essas lições de casa. Senão estão ferrados da vida. E ela, Gisele, também tem que fazer a lição de casa dela. Vou acordar o Galeu para ele fazer a lição de casa dele, cara. Que? Ele não me obedeceu. Ela não terminou tudo. Ela quer diversão. Tá, vamos jogar um pouquinho. Meu Deus. Precisamos contratar também um jardineiro para melhorar esse esquema aqui. Está cheio de erva daninha aqui. Está muito ruim. Está ruim demais. Deixa eu ver aqui o que mais. Tem que colocar comida para o cachorro. Ela está dormindo. Será que ela conseguiu fazer toda a lição? Lição da Geórgia. A Geórgia está dormindo. Vai acordar para terminar de fazer a lição. Essa aqui tem que fazer a lição também. E ele precisa fazer a lição dele. Até agora ele não fez. Pô, só falta a Gisele e o Gilberto fazerem a lição aqui agora. Que coisa não... Está difícil. Fazer a lição de casa. Vai, 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 vai. Rápido. Ele não quer fazer. Não estou afim de fazer isso agora. Talvez mais tarde. Ok. E ele não quer saber de fazer a lição de casa. Que saco. Meu Deus. O que ele vai fazer aí? Vamos procurar emprego? Você está precisando ganhar dinheiro. Ele vai jogar primeiro. O que? O que? Como assim? Eu paguei as contas. Eu paguei. Levaram meu sofá. Ah. Meu Deus do céu. Mas eu tinha pago as contas. Que bodega, mano. Levaram o sofá e bora. E esse cara aí, esse faxineiro, ele não limpa isso aqui fora não? Está cheio de barata? Coisa feia. Coisa horrível. Meu Deus. Está todo mundo ficando amarelo de novo. Pai do céu. Meu Deus. Esse negócio de diversão é meio complicado, cara. Eu vou ter que colocar alguma coisa para eles se divertirem. As crianças precisam se divertir. E eu sei que tem algumas coisas aqui para eles se divertirem no lado de fora. Deixa eu ver se eu acho. Sei que tem um lugar aí. Eu não sei aonde, mas eu sei que tem. Aqui, diversão. Olha, tem isso daqui. Posso colocar aqui. Ou aqui fora. Aqui dá para colocar aqui fora. Posso colocar uma casinha de boneca aqui. Olha, casinhazinha. Que bonitinha. Espero que dê para passar, né? Não. Está muito apertado. Uma mesa de carteado. Muito bem. Aí temos esse jogo aqui também. Que eles gostam bastante. Isso aqui para eles brincarem também. Olha, dá para jogar. Gabriela só tem mais dois dias antes de celebrar mais um aniversário. Trate de cumprir os desejos de Gabriela para que esse sim entre na próxima fase da vida com um medidor de aspiração o mais cheio possível. Galeu também vai crescer. É, galera. Não tem jeito de deixar todo mundo 100% verdinho. Está muito complicado. Está demais de complicado. Mas eu melhorei bastante aqui. Não está verde, verde, verde. Mas está bom. No próximo episódio, quem sabe as coisas melhorem. É um caos. Um caos danado. Mas no próximo episódio, eles já vão estar mais velhinhos aí. A Gabriela e o Galeu vão crescer. E eu quero ver se eu coloco eles na escola particular. E os dois maiores, eu quero ver se mandam para a faculdade. Mas eu não vou jogar com eles na universidade não. Porque senão vai perder mó tempão. Aí eu vou continuar. Aí eu vou ficar só com os quatro aqui. Menos os dois que vão estar na universidade. Vai ser bem mais fácil também. Até eles crescerem e ficarem bem velhinhos. E a gente parte para outra família. Mas essa família aqui é um caos danado. Talvez eu não intermine muito. Não faça muita coisa com essa família. Mas porque a série é mais para mostrar as famílias do The Sims 2. Então já deu para vocês perceberem o caos que é essa família. Por eles não terem pais. Eles vivem sozinhos. São crianças praticamente. Todos eles são crianças. E é muito difícil. A vida sem adultos. Então é mais para vocês verem como é que é essa família. Então é isso. Se você curtiu, deixa aquele like maroto. Faça bastante comentários. Que eu adoro receber comentários. E não se esqueçam de também compartilhar o vídeo nas redes sociais. Um super beijo para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.